Salve, queridos! Eu sou o professor Murilo Melo, de História, e trago pra vocês hoje o governo de João Goulart. O que caracterizou o governo de João Goulart? Vamos lá. Já ao assumir, ele vai enfrentar uma grande crise, né? Ele era vice de Jânio Quadros e estava em viagem na China. Ele sempre foi acusado de ter ligações com o comunismo, por ser apoiado por Vargas, então vai ter uma pressão muito grande pra que ele não assumisse. O Brasil, uma parte dos brasileiros, não quer que ele assuma de políticos. É aí que lá no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, seu contraparente, vai fazer uma campanha pela legalidade, pra que respeite o que está na lei, a Constituição, e ele assuma como vice por direito do Brasil. E aí vai ter esse embrole, essa disputa política, e aí vai se chegar ao consenso de que ele vai governar, mas não vai mandar. Vai se estabelecer o parlamentarismo, no qual ele não é mais o chefe do executivo, vai ser o primeiro-ministro, que será um homem da conciliação, que é Tancredo Neves. Mas aí vai ter um plebiscito, vai se votar pelo retorno ou não do presidencialismo, e o presidencialismo vai vencer, os brasileiros vão votar pelo presidencialismo, e dois anos depois dele ter assumido, em 63, ele vai passar a governar através de uma república presidencialista. E aí ele vai lançar, já no começo do seu governo, as reformas de base. Dentre elas, tinha a reforma agrária, que vai deixar uma parte significativa da população brasileira muito enraivecida com o seu governo e com sua postura, né? É um período extremamente conflituoso. No Nordeste a gente tem as ligas camponesas, né? Capitaneadas pelo advogado Francisco Julião, que seria uma espécie de embrião do MST que lutava pela reforma agrária e que tinha um apoio de João Goulart. E isso vai ser muito mal visto pelas elites brasileiras e pela classe média, né? A gente vai conhecer greves generalizadas, crise econômica, crise social. No mundo a gente está conhecendo a guerra fria. E aí, o estopim para isso tudo vai ser o comício da central, né? Ele, o presidente do Brasil, João Goulart, falará um comício no qual ele vai prometer a reforma agrária e vai falar sobre o aumento do salário mínimo. Isso vai ser um estopim para que a sociedade brasileira se mobilize através da Marcha da Família com Deus pela liberdade em São Paulo pela saída dele, que vai culminar com o golpe militar. Mas agora vamos responder uma questão aqui do Enem. Vamos lá? Vamos lá. Enem. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras, é a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem, eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo quando o povo livremente vem para as praças, as praças que são do povo para as ruas que são do povo. Vamos lá. Em um momento de radicalização política, a retórica no discurso do presidente João Goulart, A, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de, letra A, conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites. Não, ele não quer adesão das elites nenhuma, nem fala sobre contenção da abertura econômica. Então, A não pode ser impedir a ingerência externa para garantir a conservação dos direitos. Ele não fala sobre ingerência externa. Então, a B está falsa. Letra C, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Ele não proíbe os partidos de oposição. Essa é falsa, né? D, aprovar os projetos reformistas para atender a mobilização dos setores trabalhistas. Perfeito. Seria as reformas de base dele, né? Quem marcou a letra D, parabéns. E a E, incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão da opinião pública. Não, ele vai aumentar o poder do Estado. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua visualização. Um abração do professor Murilo Melo. Curta o nosso vídeo e compartilhe o nosso canal. Até mais, gente!